Boa tarde, boa tarde, boa tarde minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde minha gente. Eu estou extraordinariamente substituindo o mestre Adriano Ramalho. Eu sou professor Fernando Galvão e nós vamos juntos agora das 15 horas até as 16 horas desta tarde de terça feira. Hoje são 6 de setembro do ano de 2022. Minha gente, hoje é dia do irmão, viu? Hoje é dia do irmão e estamos na véspera do feriado de 7 de setembro, né? Então vamos juntos aqui até as 16 horas com a aula de geografia. Jorge, boa tarde, boa tarde. Eu estou aqui com a Marlene e com o Jorge no estúdio, no centro de comando. Podem ampliar o slide todo aí na tela, minha gente. Por favor, câmbio, câmbio. Vamos lá. Minha gente, o assunto que a gente vai tratar hoje vai ser Piauí no contexto do mundo globalizado. Bacana? Tudo bem? Então, minha gente, pode botar o slide todo aí na tela para a gente começar a trabalhar. Deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica. Vamos adiante. Está aqui. nosso roteiro de aula. O objetivo de conhecimento da aula agora é tratar do Piauí no contexto do mundo globalizado e analisar o objetivo de aprendizagem. Analisar o cenário da globalização no contexto mundial, destacando o estado do Piauí no avanço da educação por mediação tecnológica. O que é que a gente vai da teoria à prática? Vai ser aula expositiva, dialogada sobre o objeto de conhecimento e vamos trabalhar aqui algumas questões de classe. Também vai ter uma questão que vai ser deixada aqui para vocês fazerem em casa. Estou olhando aqui pelo IPTV e vejo aqui conectados conosco os Polos e Pimenteiras. aqui eu não estou sabendo dizer o nome do Polo, viu? Ribeiro Galiota. É isso mesmo? Beleza, está aí. Ribeiro Galiota. São Francisco do Piauí, São Lourenço e estamos sendo acompanhados aqui também pela Marlene. Marlene, boa tarde, Marlene. Marlene é a primeira vez que a gente trabalha aqui no estúdio, né? Eu acho que com Jorge também, né Jorge? Ou não? Ah, beleza. Nossa primeira vez juntos aqui trabalhando no estúdio. Estou sendo acompanhado aqui também pela Rosinha, que como intérprete de Libras. Muito bem, vamos adiante. Gente, eu sou, como eu concentro muitas aulas no curso técnico, lá a gente não tem Libras. Então, vamos adiante. Estou tendo esse privilégio na tarde de hoje. Vamos começar aqui com o conceito do que seja globalização. A gente pode, inclusive, dizer que é um processo econômico, social... Deixa eu ver se eu mudo a fonte aqui, se fica... Ah, fica beleza aqui. É um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países, entre as pessoas do mundo inteiro. Minha gente, é através desse processo que as pessoas, os governos, as empresas vão trocar ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais pelos quatro cantos do planeta. Ok, minha gente? Então, é isso aqui que a gente pode, inicialmente, entender por globalização. globalização, vejam só, nós... Pode me botar tudo aqui na tela, por favor? Vejam, eu vou dar aqui alguns exemplos de como essa globalização, ela vai desenrolar. Vejam só, a gente tem empresas usando essa globalização e a gente tem investimentos pesados em tecnologia e em logística. Isso permite, por exemplo, que algumas empresas, elas consigam operar globalmente. Elas têm... Elas se quebraram na sua gestão. As tomadas de decisão, por exemplo, podem acontecer nos Estados Unidos. As empresas podem estar... Os setores produtivos, a produção em si, lá na China. As negociações podem ocorrer em Londres. E a área de desenvolvimento e pesquisa pode acontecer na Áustria. Eu estou falando da mesma empresa. Setores diferentes operando no mundo inteiro. Isso é possível por conta dos avanços na tecnologia e na logística. Ou seja, olhe o impacto da globalização sobre a economia. Ok? Opa, São Francisco do Piauí aqui, perguntando para a gente pelo chat. Cadê... Boa tarde. Opa, cadê o nosso professor Adriano? O Adriano Ramalho, ele teve um probleminha de saúde, não vai poder acompanhá-los aqui nesta tarde. Eu, professor Fernando Galvão, estou substituindo o Adriano Ramalho, tá bom? E o foco da nossa aula hoje vai ser globalização. Como é que o Piauí, ele se encaixa nesse processo de globalização aí? Eu estou dando como um exemplo, minha gente, de globalização, como as empresas estão operando a partir de investimentos em tecnologia e a logística. Quando eu falo de logística, eu estou falando de movimentação das mercadorias. Por exemplo, a Nike. A Nike, enquanto marca de material esportivo, ela concentra o grosso do seu capital, não é investindo em instalações, em máquinas, comprando equipamentos ou qualquer coisa nesse sentido, em linha de produção. A Nike, ela concentra o grosso do seu capital em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, de material cada vez mais adequado para os esportistas profissionais ou não. A produção, a Nike terceiriza, por exemplo, lá na China. Apesar da distância geográfica, os custos baixos compensam isso. É muito mais interessante para a Nike produzir lá na China, terceirizar a produção na China, do que produzir em solo americano. Porque nos Estados Unidos é uma mão de obra mais qualificada, mais cara e isso encareceria demais os custos operacionais. Então, eles preferem, mesmo por conta da distância, eles preferem terceirizar essa produção lá na China. Esse é um exemplo, esse é um traço da globalização. Nós vamos ter, com essa globalização, empresas que recebem o nome de transnacionais, ok? É praticamente a empresa transborda do seu país origem e vai para vários outros países. Tá bom? Beleza, minha gente, ok? Várias empresas e tem um detalhe interessante. O Covid, atualmente, quando ele começa lá na China e a China tem que fazer os lockdowns, ela tem que fechar os seus mercados para tentar impedir a transmissão em massa, acaba que desabastecendo o mercado, porque a China supri o mercado internacional de insumos, de matérias-primas, de produtos. Quando ela fecha seus mercados, vários produtos da Nike deixam de chegar lá na economia americana. Várias peças de carros e veículos, de marcas como da Peugeot, deixam de chegar lá na fábrica da Peugeot. E aí, a gente vai ter um travamento de vários mercados no mundo por conta da pandemia, ok? A integração no mundo ao longo do tempo foi tão grande que o Covid gerou esses grandes problemas. Chega a um ponto, minha gente, que a gente tem congestionamento de navios e de containers que movimentam essas mercadorias pelos mares do mundo inteiro. Ficou claro, sim ou não, minha gente, dúvidas, exemplos ou observações? Fiquem à vontade, minha gente, fiquem muito à vontade para fazer observações, dúvidas ou exemplos aqui pelo chat do YouTube ou pelo chat do IPTV, tá bom? Bom, Lagoa de São Francisco, boa tarde, boa tarde, boa tarde, o povo aqui participando. Boa tarde, minha gente. Câmbio, câmbio, não é porque nós temos dois canais aqui com Lagoa de São Francisco. Aliás, não é Lagoa de São Francisco, é São Francisco do Piauí. A gente tem o canal São Francisco do Piauí 3 e São Francisco do Piauí 5. Muito bem, vamos lá, minha gente, podem botar o slide todo aí na tela, por favor, povo aí do centro de comando. Vamos adiante. Vejam só, a gente tem aqui algumas características da globalização. Um primeiro elemento que eu posso destacar, povo de Pimenteiras, Ribeiro, Galeota, São Francisco do Piauí, São Lourenço. A primeira coisa que a gente pode destacar aqui é a difusão do modelo liberal. Deixa eu mudar aqui a fonte, porque fica melhor. Difusão do modelo liberal de economia de mercado. Esse merece destaque. Nós temos algumas visões de economia que acabam influenciando isso, meus queridos e minhas queridas alunas de geografia. Vejam só. Pode voltar a imagem aqui para mim, minha gente. Em economia, a gente tem três, pelo menos do ponto de vista dos mercados e do Estado, a gente tem algumas visões. Por exemplo, tem uma visão que entende que o Estado não deve intervir na economia, que os mercados precisam operar livremente. Esse tipo de visão, a gente chama de liberal. É essa que está dita aí. Na globalização, nós temos uma difusão cada vez maior dessa visão liberal de economia. O Estado participa pouco da economia, ele não cobra impostos, ele não tem barreiras ao comércio internacional. As compras e vendas, a ideia é que seriam mais livres, esse fluxo aí no mundo. Não haveriam barreiras entre o comércio dos países. Essa é a visão liberal. Mas, também tem outras visões de comércio internacional. Tem visão que o país faz assim, eu quero preservar o meu país da concorrência estrangeira. Então, esses países levantam barreiras ao comércio internacional. Impedindo que produtos estrangeiros entrem internamente e possam estar disputando os consumidores que teriam a opção de comprar produtos nacionais ou produtos importados. Então, existe essa visão também de levantar barreiras ao comércio internacional. Mas, volto a dizer, com essa expansão da globalização, o que mais vigora, o que mais é forte, o que mais prevalece é a visão liberal. De baixar barreiras entre o comércio dos países. Beleza? Esse é um primeiro ponto que a gente pode destacar falando de globalização. Jorge, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Então, um segundo tópico que a gente pode destacar aqui é a intensificação das trocas comerciais e de natureza diversa em escala mundial. Percebam, na globalização, com essas integrações econômicas, com a redução de barreiras pela influência liberal dos mercados, a gente vai ter uma intensificação dessas trocas comerciais. Faz sentido, né? Deixa eu trocar isso aqui por outra cor. Só um minuto. Essas linhas aqui. Deixa eu botar a azulzinha clara. Tá aqui, ó. Eu tenho uma intensificação das trocas comerciais, na medida em que se tem menos barreiras ao comércio dos países. Tá bom? Um outro elemento que podemos destacar é a concorrência acrescida de uma competição muito feroz entre as empresas numa escala global. Ok? Ora, se eu tenho menos barreiras, a ideia é que eu tenha aí uma maior competição no mundo inteiro, entre produtos nacionais e produtos importados. Ok? Deixa eu dar um exemplo do Brasil. Volta a imagem aqui pra mim, Jorge, por favor. Vejam só, na década de 80, a economia do Brasil era bastante fechada. Nós tínhamos muitas barreiras ao comércio internacional. Você quer um exemplo disso? Nós tínhamos barreiras à importação. Um exemplo era o imposto. O imposto de importação, o que é que ele faz? O produto estrangeiro chega, o imposto de importação incide sobre ele. Aí ele vai ficar mais caro do que os produtos nacionais. Ora, se o produto importado está mais caro que o nacional, as pessoas tendem a comprar mais produtos nacionais e menos produtos importados. Isso é uma barreira. Sacam isso, minha gente? Câmbio. Então, na época do presidente Collor, que ele se elege aí em 1990, o Collor, ele baixa as tarifas de importação. Ele zera. O que é que acontece? Os produtos importados agora não ficam mais tão caros quanto os produtos nacionais. Eles ficam, ó, na mesma faixa de preço. detalhe, os produtos importados, eles eram muito mais modernos do que os produtos nacionais. Não tinha competição. Os produtos nacionais estavam numa zona de conforto. Eles não avançavam em aplicação de tecnologia, inovação. Não a melhorava. Vou dar um exemplo muito objetivo para ficar claro para vocês. Os carros brasileiros, eu era criança e me lembro demais. Aquele Gol modelo quadrado, ele é material de equipamento de segurança. Ele não tinha o retrovisor do lado direito. O retrovisor direito, sacam? Era opcional. Você comprava o carro, ah, não, eu quero o carro com o retrovisor direito. Que loucura. Os carros importados que chegavam aqui no Brasil, mais baratos, porque não tinha mais imposto de importação, chegavam com airbag. Chegavam com freios ABS. Olhem só. Sacam? Então, eram carros muito mais seguros, muito mais tecnológicos e no mesmo preço dos carros nacionais. Então, houve um boom de consumo de carros importados. Houve um grande crescimento de compras de carros importados nesse período. O que foi que sobrou para as empresas, para as fábricas brasileiras? Minha gente, tiveram que sair da zona de conforto e tiveram que investir em tecnologia, em inovação, em novos conhecimentos. Eles tiveram que atualizar os carros nacionais para que eles estivessem em pé de igualdade para competir no mercado com os produtos importados. Foi assim com carro, foi assim com brinquedos, sacam? Com brinquedos também foi assim. Os brinquedos importados eram mais modernos e as fábricas brasileiras tiveram que se adaptar. Minha gente, eu era criança. Aqui tinha uma marca de brinquedos no Brasil chamada Estrela. Olhe que propagandas massa. Você olhar, você assistir assim, caraca, eu quero esse brinquedo para mim. E a Estrela, diante da competição com brinquedos importados, ela não suportou. Ela quebrou, entendem? Então, vejam, a gente tem uma competição muito mais acirrada em escala global. De empresas vendendo produtos ou prestando serviços para as pessoas, para o mercado de consumo. Você tem uma intensificação muito maior. E o detalhe com a globalização, viu? As empresas não disputam necessariamente mercado com seus concorrentes diretos. Pode ser que um avanço tecnológico quebre a forma de uma empresa funcionar. Vocês querem que eu dê um exemplo disso? Vejam só. Nós temos aqui... Tinha uma empresa de turismo empresarial. Ela organizava pacotes de turismo para empresários aqui do Brasil, que tinham que desembolsar uma grana para poder viajar para o exterior, se hospedar, se hospedar, translado para assistir palestras com grandes gurus da administração americana. Entendem? Detalhe. E tinha mercado, tinha grandes empresários que faziam isso porque queriam atualizar seus modelos de gestão aqui no Brasil. Essa empresa quebrou. Ela não funciona mais. Ela não rende mais. Por quê? Não foi porque apareceu uma agência de viagem que fizesse o mesmo serviço, só que melhor. Foi o avanço na tecnologia. Você tem agora, a partir de agora, palestras remotas. O empresário aqui do Brasil, ele assiste de forma remota a palestra com grandes gurus da administração aqui. Não precisa viajar para o exterior, não precisa gastar com o hotel, gastar com a alimentação, gastar com a palestra. Assiste de forma remota. Olhem nós aqui no canal Educação. Eu estou no estúdio, estou aqui no estúdio 2 e a gente percorre centenas de quilômetros pelo estado do Piauí e estamos conectados em áudio e vídeo com Pimenteiras, com Ribeira Galiota, com São Francisco do Piauí, com São Lourenço, por exemplo. Que nos acompanham nesta aula em que eu estou substituindo o mestre Adriano Ramalho. Ficou claro, minha gente? Olhem a tecnologia e o impacto que ela tem no sentido de integrar mais as pessoas, de repente os mercados. Vejam como as barreiras geográficas, elas são vencidas através dos avanços tecnológicos. Então, estou dando aqui exemplos ou vários exemplos de como a globalização, ela vai impactar no modo de vida, na forma de organização da sociedade. Olhem as compras através do mercado digital, sacam? Então, você consegue... Eu já comprei som de carro meu, que você compra pela internet de São Paulo, o som chega aqui mais barato que se eu comprasse numa loja do lado, aqui no bairro, do lado ou no centro. Entendem? Então, está muito mais competitivo e aí a gente precisa estar ligado e antenado nessas questões ou nesses pontos. Beleza, minha gente? Jorge, por favor, pode botar o slide todo aí na tela. Câmbio, câmbio, câmbio. Deixe-me aqui. Olhem aqui alguns exemplos do setor industrial aqui no estado do Piauí. Beleza. Minha gente, eu vou pedir aqui para vocês dois minutinhos e eu volto. Já, já a gente vai só fazer um ajuste aqui na transmissão. Obrigado. 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 Oi, 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 câmbio, câmbio, câmbio. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma aula de Geografia para o Ensino Médio. Estou extraordinariamente substituindo o professor Adriano Ramalho. Bacana, minha gente, tudo bem? Vejam, tem aqui algumas imagens de indústria, indústrias no estado do Piauí. E eu quero fazer... Beleza, tá bom. Beleza, é verdade. Então, vamos adiante. Vamos adiante seguindo nas trilhas. Sacaram, minha gente? Então, vamos adiante. Olhem, quando eu falo de indústria, eu estou falando e aí eu quero fazer uma provocação aqui para você. Nas trilhas do Piauí, a gente vai... Vou destacar aqui em roxinho. Por indústrias, a gente vai entender como conjunto de empresas. Sacam? Por exemplo, quando eu falar de indústria farmacêutica, eu estou falando de um conjunto de empresas que atuam no ramo de medicamentos e fármacos. Entendem? Quando eu falo, por exemplo, da indústria da construção civil, eu estou falando do conjunto de empreiteiras, de construtoras que atuam no mercado. Se eu falar o nome de uma construtora aqui, por exemplo, Queiroz Galvão. Olha aí, do meu tio, né? Se eu falo do nome de uma... A Queiroz Galvão, ela é uma construtora. Ela é uma empresa. Agora, quando eu junto o Queiroz Galvão, quando eu junto com todas as outras construtoras, aí eu tenho a indústria da construção civil. Ok? Vamos para a indústria automobilística. Quando eu falo de indústria automobilística, eu estou falando do conjunto Ford, GM, Fiat, Ferrari, eu estou falando da Chrysler, eu estou falando da Peugeot, da Renault, eu estou falando de todas. Individualmente, cada uma dessas é uma empresa. Quando eu junto com todas as empresas que atuam no mesmo setor, eu tenho as indústrias. Ok? E aí eu tenho exemplos aqui de algumas... A gente chama, inclusive, de chão de fábrica, né? Aqui eu tenho um exemplo aqui do segmento de vestuário, por exemplo. Ok? Vamos adiante. Olha aqui outro. Aqui, esse cenário positivo no estado, especificamente, aqui nós estamos entrando no segmento de caixão. Caju, especificamente de castanha de caju. Onde a gente tem uma seleção das melhores castanhas que serão embaladas, serão empacotadas para serem vendidas. A gente tem aí os cajueiros, você tem a produção de caju, dos cajueiros na zona rural. E aí, as castanhas, elas são coletadas, são selecionadas. Olha a foto mostrando. Inclusive, aqui, nos créditos, está dizendo. A produção de castanha de caju teve um aumento de 20% no Piauí. Uma expansão grande aí. Você vai selecionar, embalar para depois vender. Deu até fome quando eu vi essas castanhas aí, viu? Muito bom. Aqui é um potencial, porque o caju é uma cultura e uma produção muito adequada ao nosso clima no Piauí. Olha aqui outra linha de produção. Nós temos aqui. E uma foto do lado, né? Aqui, uma foto do lado de um dos símbolos do estado do Piauí, que é a carnaúba, né? Da carnaúba, por exemplo, a gente tira a palha e da palha deixa ela secar, para, a partir daí, extrair da palha o pó da carnaúba. Esse pó na carnaúba, ele vai passar por um processo em que ele será transformado em cera da carnaúba. E o que é interessante aqui nesse slide? Essa é uma das formas de como o Piauí se insere na globalização. Porque, vejam, a cera de carnaúba, o Piauí exporta, ele vende para o exterior. Essa cera, depois, no exterior, ela vai ser processada e transformada em aquelas cápsulas de remédio, em chips de computador, em materiais impermeáveis, em cosméticos. Então, vejam, você extrai o pó da carnaúba, transforma em cera. Essa cera, ela vai ser industrializada lá no exterior. E a gente acaba importando, ou seja, comprando do exterior com um valor agregado até maior. A gente acaba vendendo barata o pó da carnaúba e comprando caro na forma de medicamentos, de cosméticos e de chips de computador. Ok, minha gente? Ficou claro isso? Sim ou não? Então, por favor, fiquem à vontade, minha gente, dúvidas, exemplos ou observações que vocês queiram fazer pelo chat. Os produtos que o Piauí mais exporta para o exterior. É a forma como o Piauí se insere na globalização. Soja, representa entre 80% e 90% do que a gente produz e vende para o exterior. Aí, somos seguidos de mel e ceras vegetais, no caso aí, entre as ceras da carnaúba. O pó da carnaúba. Você vai ter aí, por vezes, é o mel em segundo e ceras vegetais em terceiro lugar. Por vezes, é as ceras vegetais em segundo e mel em terceiro. As regiões, principalmente ali dos carnaubais, o território do desenvolvimento do estado do Piauí e dos carnaubais, tem um forte potencial nesse sentido. O campo maior se destaca bastante por ser um dos municípios que mais produz o pó da carnaúba. Tá bom? A cera da carnaúba. Ok, minha gente? Tudo bem? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jorge, por favor. Vamos adiante. Então, também tem um ponto interessante que cabe a gente fazer reflexões, viu, minha gente? Globalização e exclusão. Vejam só. Uma das faces mais perversas da globalização é a exclusão. Deixa eu marcar isso aqui com a marca-texto amarelo. A exclusão, ela é uma marca, é uma característica forte da globalização. Quando a gente diz aqui que a globalização é um fenômeno assimétrico, e aí o que seria esse conceito de assimetria? Deixa eu destacar aqui em caneta. Simetria é um conceito estatístico que corresponde à perfeita distribuição. distribuição, ok? Isso é assimetria, perfeita distribuição de alguma coisa. Logo, assimetria é uma má distribuição de alguma coisa. Nesse contexto, é de condições, né? A globalização, ela não gera uma perfeita distribuição de recursos, né? Por exemplo, de condições. Pelo contrário, a globalização, ela é marcada por uma grande desigualdade. Essa desigualdade gera essa imperfeita distribuição. Ou seja, nem todos os países ganharam da mesma forma. Pelo contrário, é muito concentrado. Alguns poucos países ganham muito, a grande maioria de países acaba perdendo. Jorge, volta a imagem aqui para mim. Eu quero fazer aqui uma comparação com vocês. Pode me encher todo aqui na tela, Jorge. Isso. Bora imaginar aqui essa mesa. Nessa mesa, numa mesa aqui, nós vamos ter países de um lado, países que produzem tecnologias, inovações e novos conhecimentos. Esses países são os tomadores de decisão. E são poucos no mundo. São os países tecnologicamente mais avançados. Do outro lado da mesa, a gente tem um outro grupo de países. Um grupo muito grande. De países que são consumidores de tecnologias, de inovações e novos conhecimentos. Esse grande grupo de países acatam as decisões que são tomadas. Então, a gente tem dois grandes grupos de países no mundo. Um grupo composto por poucos países e um grupo composto por muitos países. Isso é geopolítica, minha gente. É a relação de poder entre as potências, entre os países mundiais. Tem potências, tem países centrais e tem países periféricos. E aí, esse slide, ele trata bem disso, na medida que ele fala de globalização e de exclusão. O Brasil, como é que o Brasil se encaixa? O Brasil se encaixa nos países consumidores de tecnologias, inovações e novos conhecimentos. Logo, o Brasil acata decisões tomadas. A gente precisa é fazer a transição, sair do lado da mesa em que estamos e ir para o outro lado da mesa em que tomam as decisões. Detalhe é que, para fazer isso, o Brasil precisa investir em ciência, em tecnologia, em educação. Tudo isso aplicado aos processos e às atividades econômicas. Só assim, a gente será capaz de produzir, agora nós, tecnologias, inovações e novos conhecimentos. Aí, a gente muda o jogo. Tá bom? Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jorge, por favor. Então, vejam só. Um dos grandes problemas atuais é a exclusão digital. Aqueles que não têm acesso às novas tecnologias, por exemplo, os smartphones, os computadores, eles estão condenados a ficar cada vez mais isolados. Vocês querem que eu dê um exemplo muito claro disso aqui, dessa mesa e dos países que eu acabei de dar para vocês? O povo de São Francisco, de Ribeiro Galeota, de São Lourenço, o Brasil agora, o Brasil é tão consumidor de tecnologia, inovação e conhecimento que o Brasil está fazendo investimento, o Brasil precisa optar de quem é que ele vai adquirir a tecnologia 5G para ampliar a nossa capacidade de conexão com a internet. E a gente tem que escolher entre China e Estados Unidos. Vejam, China e Estados Unidos produzem tecnologia. O Brasil consome tecnologia. E para consumir tecnologia, a gente paga caro. Ficou claro, minha gente? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não, por favor? Fiquem muito à vontade para manifestar suas observações, dúvidas ou exemplos pelo chat. Pode ampliar o slide aí na tela, Jorge, por favor. A gente tem uma chargezinha aqui, né? Olha aqui a inclusão digital, né? E aí o carinha está dizendo aqui, essas caixas de computadores são ótimas, ó. O cara está numa caixa de um super PC, um super computador pessoal. E aqui na outra imagem, a gente tem uma galera aqui, né? Cada um, na verdade, estão duplas, né? São duplas aqui. E nós temos um bonito laboratório de informática, onde as pessoas, a galera aí pode estar se conectando na internet, nas redes sociais, podem estar desenvolvendo softwares, podem estar fazendo edição de vídeo, podem estar fazendo uma série de outras coisas. Beleza? Vamos adiante. Praticando os conhecimentos. Vejam só. O que a gente pode tirar falando de economia globalizada? Vejam, vamos fazer aqui algumas reflexões que nos ajudam muito a entender esse processo de globalização. Primeira questão. Sobre o que a economia, sobre a economia globalizada. Ela homogeneizou as culturas e reduziu as discrepâncias econômicas entre os países. Isso aqui está correto ou está equivocado, tudo de acordo com tudo que a gente mastigou na nossa aula até aqui. Percebam, é um impacto forte na economia. A globalização se esforça, de fato, no sentido de homogeneizar as culturas. Quer ver um exemplo disso? Eu posso puxar aqui como exemplo a alimentação através do fast food. O fast food. Nós temos aqui, deixa eu apagar aqui, porque ficou feio esse negócio. Vou botar a minha canetinha vermelha. O fast food é um exemplo de esforço da globalização em homogeneizar culturas. Fast food quer dizer comida rápida ou alimentação rápida. E isso é um padrão de alimentação americano. E o fast food, ele se globaliza, ele se expande por todo o mundo. Por exemplo, através de marcas como o McDonald's. Entendem? Comida rápida. E é um padrão completamente diferente do brasileiro de alimentação. Você vê muito fácil na cultura americana, e a gente consegue ver isso nos filmes, as pessoas comendo rapidamente, passa, a pessoa está andando no meio da rua, está comendo batata frita, tomando um refrigerante, de repente comendo um hambúrguer, tudo muito rápido e muito acelerado. Isso não é um padrão de alimentação nossa, que é acostumado a comer arroz, feijão, carne, um bife, uma panelada, uma mão de vaca. Eu vou até parar, Jorge, senão eu vou ficar com fome, eu não sei tu. Então, vejam como essa coisa é diferente. Você tem a homogeneização de culturas, ou pelo menos esse esforço. A gente vê as pessoas, as crianças, sobretudo nos meios urbanos, onde existe mais acesso a isso, as crianças, de fato, elas são guiadas para querer comer o hambúrguer cada vez mais. E o hambúrguer é no formato de fast food, dessa comida rápida americana, americanizada, por exemplo. Eu mesmo gosto muito de fast food. Eu acho muito bom. Como panelada, mão de vaca, mas também eu gosto de hambúrguer. Também. Tá bom? Mas isso é um padrão de alimentação eminentemente americano. Ou seja, a população americana, ela sofre de obesidade, por exemplo, por conta da alimentação de fast food. O que é que os Estados Unidos fazem? Eles importam esse padrão para o restante do mundo, na medida em que eles exportam. Eles vendem para o mundo isso, na medida em que eles exportam o padrão de alimentação deles. Então, isso até acontece. Mas vejam, nessa letra A, a globalização, ela não reduziu as discrepâncias econômicas entre os países. Pelo contrário, a gente acabou de ver aqui a marca da globalização. Esse amarelo aqui não fez contraste. Deixa eu botar aqui o azulzinho. Pelo contrário, a globalização acirrou as diferenças entre os países. Nós temos uma profunda desigualdade alimentada pela globalização. Ok? Então, não está correta a letra A. Letra B. Sobre a globalização. Sobre a economia globalizada. Ele integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. Esse é um ponto, né? A globalização até integrou algumas economias, de fato. Sobretudo as economias mais avançadas. As grandes empresas estão integradas, de fato. Houve uma difusão de hábitos dos lugares pelo mundo, também aconteceu esta difusão. Ela não acontece de forma simétrica, como a gente discutiu ainda há pouco. Ela acontece de forma assimétrica. Não são todas as regiões do mundo que estão integradas. A gente viu aqui a exclusão digital. Tem regiões que têm uma baixa cobertura. Vamos, deixa eu dar um exemplo bem claro. Se a gente ainda tem um contingente grande de população que não tem acesso a saneamento básico, você imagine pessoas com acesso a cobertura ou conexão de internet. Então, essa integração das economias aí, ela está limitada. Ela acontece em alguns lugares, em outros não. Essa difusão de hábitos da mesma forma. Até porque a gente tem culturas diferentes. Quando eu falo de cultura, eu estou falando de hábitos, de costumes, eu estou falando de formas de pensar, de modelos educacionais, eu estou falando de legislações. E isso varia de país para país. Entendem? Mas vamos seguir para encontrar a letra correta. Eu posso dizer aqui na letra C. A globalização não deu visibilidade às minorias, a povos e culturas de recantos isolados do mundo. Vejam, esse aqui é um ponto que merece destaque. Deixa eu olhar aqui a letra D. A globalização quase anulou a xenofobia e os conflitos étnicos, étnicos e religiosos em todo o mundo, em todo o planeta. Ela não anulou. Pelo contrário, a globalização e essa integração, ela está sobre risco. Vocês querem um exemplo? Algumas guerras que estavam acontecendo no Oriente Médio, estas guerras, elas geram refugiados. Essas pessoas estavam se refugiando na Europa, pois essas mesmas pessoas estavam sendo chamadas de bárbaros. Estavam apenas fugindo da guerra para proteger seus familiares. Entendem? Então, não eliminou a xenofobia. A xenofobia, entendam como a aversão ao estrangeiro. Isso não tem acontecido no mundo, pelo contrário. Você vê, pela globalização no mundo, um grande volume de investimentos financeiros se movimentando rapidamente de um país para o outro. Você vê tecnologias também se movimentando de um lado para o outro, de acordo com alguns interesses, mas a gente não vê as pessoas se movimentando na mesma velocidade. Ou seja, essa globalização, ela tem uma série de restrições ao movimento de pessoas pelo mundo. Tem brasileira, que quando vai para a Europa, mais especificamente para a Espanha, para estudar, para fazer doutorado e mestrado, a pessoa é barrada no aeroporto, porque ela é acusada de ir praticar prostituição na Europa. Vocês sacam isso? Então, a gente precisa ter uma visão muito crítica sobre a globalização e os impactos que isso tem na movimentação das pessoas. Um brasileiro que vai viajar para o exterior, ele já tem que mostrar quanto é que tem de grana, o dia que vai já está sabendo, mas o que dia volta, se a grana, ela supra as necessidades até a volta, tem uma série de restrições e de questões que têm que ser observadas. Ou seja, não é tão fácil assim, você vai ter movimentos entre as pessoas pelo mundo e viajando livremente. Vocês lembram das barreiras aí ao comércio internacional? A visão liberal prega a redução das barreiras, mas existem inúmeras barreiras às pessoas que atrapalham esse fluxo. Tá bom? Do ponto de vista religioso, meu Deus, tem muito conflito religioso espalhado aí pelo mundo, principalmente entre islâmicos, entre católicos, por exemplo, disputas de poder no campo econômico, financeiro, religioso, tem muita coisa ainda por resolver. Deixa eu olhar aqui para a letra E. Causou a concentração de renda nos países do sul de desenvolvimento industrial. Causou a concentração de renda nos países do sul de desenvolvimento industrial. Sim, a globalização, ela causa essa concentração de renda, as condições são diferentes, alguns poucos têm mais privilégios, a grande maioria está em desvantagem. A globalização não deu visibilidade às minorias, pelo contrário, a povos e culturas de recantos isolados, pelo contrário, esses recantos isolados, muita gente não sabe nem o que é que acontece por lá. Não é a globalização que faz isso. Eu vou dar um exemplo para vocês que é um negócio, assim, brutal. Tem uma empresa de alimentos muito famosa, ela opera globalmente, inclusive, aqui no Brasil, é famosíssima. Todo mundo praticamente já consumiu um produto dela. E em países africanos, muito pobres, essa empresa estava veiculando propagandas e que mostravam, campanhas em que mostravam que os produtos dessa marca eram mais saudáveis do que leite materno. Olhem que absurdo, estavam fazendo isso. Foi descoberta, foi denunciada e esta empresa foi repreendida por esse tipo de prática. É uma prática que a gente chama aí de prática desleal. Tentando se aproveitar de uma região do mundo isolada, onde não há maiores atenções da mídia e onde era mais fácil ela tentar fazer isso e ganhar mercado, dizendo, consuma da minha marca porque é mais saudável do que do leite materno. E isso não se verifica na prática. integrou a economia e possibilitou a difusão de hábitos e lugares pelo mundo de forma limitada. A integração não é de forma integrada que a globalização faz isso. Então, o que a gente pode destacar aqui é que ela causa uma concentração de renda nos países do sul de desenvolvimento industrial. Vamos adiante aqui. Diante das transformações ocorridas com a globalização, é reconhecido que letra A, a inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a agricultura, a indústria e os serviços com maior destaque nos países desenvolvidos. Vejam, a inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a agricultura, a indústria e serviços com maior destaque nos países desenvolvidos. Essa coisa, ela é integrada. Vamos continuar nas outras alternativas. Globalização e transformações. Os fluxos de informações, capitais e mercadorias e pessoas têm desacelerado, obedecendo a um novo modelo de fundamento na capacidade tecnológica. Deixa eu destacar aqui em vermelho. Os fluxos de informações, capitais e mercadorias e pessoas. têm desacelerado? Não necessariamente. Você tem até desacelerado o fluxo de pessoas, mas o fluxo de informações, de capitais, isso aqui é muito rápido. Um presidente americano fala uma coisa lá, derruba a cotação das bolsas de valores aqui no Brasil. Por exemplo, letra C, as novas tecnologias se difundem com equidade no espaço geográfico, entre as populações que incorporam no seu dia a dia? Não, não se verifica isso. Os tecnopolos em tempos de globalização ocupam os antigos centros de industrialização concentrados em alguns países emergentes. Por tecnopolos e em tempos de globalização ocupam antigos centros. Vejam, o que a gente vai ter é é muito caro a produção de produtos, por exemplo, nos países mais centrais. E isso faz com que os investimentos venham a ocorrer mais fortemente em economias, em desenvolvimento. Por exemplo, a China. A China que é dos BRICS, você tem aí o bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul como economias emergentes. São grandes economias, tem grandes dimensões continentais, uma grande densidade populacional. A China tem mais de um bilhão de habitantes. Você vê as produções sendo direcionadas para custos mais baixos. Deixa eu dar uma olhada aqui. O crescimento econômico dos países em desenvolvimento decorrem da dispersão da produção de conhecimento da esfera global e se equiparam a países desenvolvidos. Aqui não se verifica. A inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo aqui também. Não. Ficou a letra D. Os tecnopolos em tempos de globalização ocupam os antigos centros de industrialização concentrados em alguns países emergentes. Minha gente, eu estou finalizando o nosso encontro por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Na próxima aula, vocês voltam com o mestre Adriano Ramalho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.